O envelhecimento populacional já é uma realidade em todo o mundo. Você está preparado para atender esses pacientes? Olá, eu sou o Dr. Lucas da Silveira Terto, sou médico geriatra, tenho residência em clínica médica pelo SUS e São Paulo, tenho especialização em geriatria pelo Instituto Ciro Libanês e tenho residência médica em geriatria pela Universidade Federal do Piauí. A Faculdade de GPI está trazendo a pós-graduação em geriatria, principalmente para você, médico generalista ou de qualquer outra especialidade, que tem como principal objetivo atender melhor pessoas de 60 anos ou mais. E na Faculdade de GPI, você vai contar com um time de excelentes professores e vai aprender na prática como atender melhor o paciente de 60 anos ou mais. Contaremos com vários módulos, dentre eles, avaliação geriátrica ampla, comprometimento cognitivo, doenças psiquiátricas, manejos de doenças agudas, crônicas, dentre outros módulos. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre o atendimento do paciente idoso, te convido a conhecer nossa pós e se matricular. Um forte abraço! Tchau!